Depois que rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Xiii, calada Neto do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas vêm pelas netas do carro de cotão Ah, oh, 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 oh Bora! Ai! Quero aprender a fazer maquiagem de salão em casa Sozinha e o melhor Sem depender de ninguém Com todas as dicas, truques, pulo do gato Que ninguém te conta E não, você não encontra no Youtube Eu vou te ensinar tudinho no meu curso de auto maquiagem online E pra isso é simples É só você clicar no link que tá aqui na descrição Um beijo Daquele jeito, elas aspiram a me amar Daquele jeito, eu boto a pistola pro alto Ela joga o bondão no chão Ela joga o bondão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bondão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bondão no chão Muggle bricks to China I tell all my noobies Cut the check, cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma lose fits on it, yeah, fits on it I'm a bad bitch, I'ma stop it I'ma bust it open I'ma go stoo- Hey, I smokin' on niggas, I don't even know Gang in a B&B Smoss I know T&T The fuck is a B&B? I ain't doin' no songs with it Might blow like T&T HG, seu gostoso? Ela joga o bondão que empurra Ela joga o bondão que machuca Só chama ela de puta Que não pode parar Bebendo na suruba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é vizuana Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Mulheres vêm no pique Se envolvem na dança Quero ver todas elas no Revexe-mexe Mexe-mexe Revexe-mexe Embaixo ela sobe Em cima ela desce Mexe-mexe Revexe-mexe Embaixo ela sobe Em cima Com licença Meio Um 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 Em Um 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 Tchau. 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 Um beijo.